A CIDADE NO BRASIL 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 É, essa prova é um pouco complicada, é fora do regulamento, vamos dizer, duas etapas num dia só e isso é complicado para o piloto. Mas, mesmo assim, eu acho que eu consegui uma boa pontuação aqui. Estou na liderança do Campeonato Brasileiro. A última etapa vai ser o dia 20 e 21 de novembro em Salvador. Então, lá vamos tentar trazer esse ex aí tão esperado.